Bom dia! Hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que fui ontem. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure se unir a essa força infinita e você jamais será derrotado. Você tem esse poder. Confie. Você vencerá em todas as linhas, se eu quiser. Você está me entendendo? Então repita comigo agora. O dinheiro vem até mim e dê diversas fontes e contínuas bases em quantidade cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!